Eu já entendi que vocês gostaram de vídeos recheando e confeitando o bolo. Então eu trouxe hoje esse chocolate tudo aqui com recheio de maracujá e brigadeiro. Tem combinação melhor no mundo do que essa. Esse bolo ficou tão delicioso que vocês não estão nem entendendo. Então se você quer aprender a fazer essa delícia aí na sua casa, já aproveita para se inscrever no canal e já deixa seu like aqui nesse vídeo. Então, bora aprender! Eu vou começar a receita fazendo a massa do bolo. Eu vou usar uma massa manteigada de chocolate. Porque na minha humilde opinião, nada combina mais com maracujá do que chocolate. A gente vai fazer uma massa bem chocolatuda mesmo. A massa manteigada que eu já ensinei aqui várias vezes no canal é uma massa super prática, versátil. Você pode usar para fazer qualquer coisa. Bolo no pote, fatia de bolo, bolo recheado. Uma massa muito boa porque suporta muita calda. Você pode molhar bastante esse bolo. O melhor dessa massa é que para quem não tem nem liquidificador e nem batedeira, ela é feita toda na mão. E aí você suja só uma vasilha. Nem precisar ficar sujando batedeira, liquidificador, esses trens que dá trabalho para nós lavar. Então pega só uma vasilha, mistura todos os ingredientes e está pronta essa massa lindona. Para finalizar a massa, coloca um fermento e vai mexendo delicadamente. A gente vai mexer só até misturar bem. Depois disso a massa está pronta, é só transferir para a forma. Aí eu vou usar a forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Agora que eu terminei a minha massa e sim que eu vou colocar o meu forno para aquecer. Enquanto o bolo aça, a gente vai fazer a primeira parte do recheio de maracujá que vai ser a redução. Porque se a gente for colocar o suco do maracujá para cozinhar junto com o leite condensado e o creme de leite, não vai dar certo. O recheio vai talhar inteiro, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Então primeiro tem que fazer a geleinha do maracujá. Primeiro é só cortar o maracujá ao meio, eu estou usando 5 maracujás bem grandes. Corta o maracujá ao meio e tira toda a polpa dele e passa para uma travessa. Eu não gosto da semente do maracujá no meu recheio, então eu faço esse processo. Mas se você não quiser, não precisa. Pode pegar a semente do maracujá desse jeito aí e já colocar para cozinhar junto com o açúcar. Mas aí eu prefiro bater no meu processador para ficar bem batido mesmo e render bem esse suco. Depois é só passar na peneira, porque como eu já falei, eu não gosto da semente. Eu vou movimentando com a colher para peneirar muito bem e aí essa parte está pronta. Todo suco que sair ali, a gente vai usar ele agora em uma panela de fundo grosso. Coloca todo o suco e agora eu coloco o açúcar. Eu coloco aproximadamente 6 colheres, porque essa redução fica bem azedinha, então é interessante colocar mais açúcar. Agora eu levei para cozinhar em fogo baixo. E o ponto da minha geleia é esse, o ponto que eu gosto. O suco vai reduzir bem mais da metade, vai ficar desse jeito aí bem bonito. E aí você transfere para um refratário e reserva até ficar em temperatura ambiente. Agora sim a gente vai fazer o brigadeiro branco, que é leite condensado com creme de leite e levar para cozinhar em fogo médio. Mexe sem parar, a gente vai precisar que esse recheio chegue a um ponto um pouco mais firme, porque vai ser para rechear bolo. Quando o recheio chegar nesse ponto, desliga o fogo e vai adicionando a sua geleia do tanto que você achar melhor. Vai adicionando aos pouquinhos, mistura muito bem para ver se ficou do jeito que você gosta. Porque essa geleia tem o gosto bem forte, tem que ir colocando aos pouquinhos para ver como vai ficar melhor. Eu coloquei mais ou menos duas colheres da minha geleia e foi assim que ficou o recheio bem bonito, bem amarelinho. Ficou doce na medida certa, azedinho na medida certa. E agora já que o nosso recheio já está pronto, é só transferir para um refratário. E cobrir com plástico filme em contato para ficar bem tampadinho até esfriar 100% e a gente poder rechear o nosso bolinho. Enquanto esse creme esfria, agora a gente vai fazer o outro, que vai ser o recheio de brigadeiro de chocolate. Eu adiciono primeiro o leite condensado com o cacau em pó, mexo muito bem até diluir esse chocolate em pó no meu leite condensado. Essa diquinha vai ajudar o meu brigadeiro a não empelotar e não ficar aqueles gruminhos de chocolate em pó. Quando já estiver bem diluído, só então eu vou acrescentar o meu creme de leite e mexo muito bem. Agora sim eu vou ligar em fogo médio. Vou mexer sem parar até chegar no ponto de brigadeiro para rechear bolo. Que é aquele ponto, o brigadeiro mais cremoso, só que ele não é nem tão mole nem tão duro. É desse jeito aí que eu estou mostrando no vídeo para vocês. E aí quando ficar assim bem bonito e brilhoso, transfere para outro refratário, tampa com o plástico filme em contato e agora é só esperar ficar em temperatura ambiente para rechear o bolo. E agora que já está tudo em temperatura ambiente, é só desenformar o seu bolo, cortar em três partes. Se você quiser cortar em mais camadas, é só deixar a largura mais fina. Eu quis o meu bolo só com duas camadas de recheio, então eu deixei a massa um pouquinho mais grossa e eu achei que ficou excelente. Tirei a tampinha do bolo só para ele ficar mais niveladinho. E agora que a minha camada de massa já está pronta, hora da prensagem. Com a mesma forma que eu usei para assar o meu bolo, eu vou colocar dois plásticos. Esses aí se chamam bobina, você acha em loja de embalagem ou em supermercado mesmo. Coloco o primeiro disco de massa e vou regar bem a minha massa com a minha caldinha de água e leite condensado, que eu já ensinei diversas vezes aqui no canal. Coloco colheradas bem exageradas do meu recheio de maracujá, porque ele ficou perfeito. Esse recheio de maracujá ficou especial, porque ele combinou com tudo, com a massa de chocolate, com o recheio de brigadeiro. Ficou azedinho e doce na medida certa. Como eu já havia dito, vai testando sobre a geleia no seu recheio, porque é ela que vai dar o tchan. Com a camada de brigadeiro é a mesma coisa, coloca bastante recheio para ficar bem gostoso. Depois de alisar bem com a colher, vem aí a última camada, que é a camada de bolo. A gente vai regar bem. Já que essa é a camadinha mais grossa, eu molhei muito bem para ficar bem molhadinha, porque eu não gosto de bolo seco de forma nenhuma. Agora esse bolo vai descansar na geladeira por seis horas ou no congelador por umas duas horas e meia. Passou-se o tempo de descanso do nosso bolo, agora a gente vai fazer um chantilly de chocolate. Estou usando um chantilly bem gelado e é só colocar leite em pó e chocolate em pó 50% cacau. E com o próprio batedor da minha batedeira, eu vou diluir muito bem antes de colocar para bater. Para não ter o risco de colocar para bater e fazer nenhuma bagunça. E agora eu coloquei em velocidade máxima na minha batedeira planetária, mas você também pode fazer na batedeira normal. Também dá super certo. Fica de olhos atentos no seu chantilly, porque chantilly todo mundo sabe que se passar do ponto não presta mais. É só jogar fora, porque aí vira manteiga. O ponto que eu gosto do meu chantilly é assim, bem lisinho, bem cremoso. Eu não gosto daquele chantilly poroso. E também caso o chantilly fique poroso, é só a gente ir lá e dar uma hidratada nele e tá tudo certo. O chantilly já bem perfeito tá na hora de desenformar o bolo. O bolo já tá bem geladinho, mas mesmo assim tem que tomar bastante cuidado na hora de desenformar. Para não ter o risco de quebrar o bolo, nem desmanchar alguma parte que a gente não quer, né? Porque bolo dá muito trabalho para chegar na hora, nós vai lá e desanda ele. O plástico também, tira com delicadeza. Meu recheio ficou meio arrepiado ali, mas isso não tem problema, porque agora eu vou pegar a minha espátula e vou alisando aonde tá mais arrepiado ali. Se acontecer isso com o seu bolo, você faz isso também, porque senão a gente vai passar o chantilly e depois vai aparecer recheio, vai virar uma bagunça. Então agora chegou uma das partes mais satisfatórias, que é cobrir o bolo inteiro com o chantilly. Pressiono levemente o meu saco de confeitar e giro suavemente a minha bailarina. Vou fazer esse processo até chegar no topo do meu bolo pra só ir viralizando. Quando a gente fala em alisar bolo, deixar ele mais bonitinho, tem que ter paciência, tem que ter um certo cuidado, um certo capricho. Porque ninguém merece, né? Um bolo que é pra ser bonito ser mal acabado. Então eu já aconselho que você compre dessas espátulas mais simples, algumas espátulas com efeito. Essa aí que eu tô usando no vídeo é perfeita pra fazer quina, pra fazer detalhe pequeno. E essa espátula aí que eu tô usando no vídeo agora, ela é maravilhosa, deixa um efeitozinho bem bonito no bolo. E eu tiro pouquíssimo excesso. Eu só pressiono levemente a espátula no meu chantilly e giro a minha bailarina. E com a minha espátulazinha mil e uma utilidades, eu vou quinando o meu bolo. Mas nessa parte eu nem preciso me preocupar muito, porque eu vou jogar uma ganache de chocolate ao leite bem deliciosa por cima. Na minha opinião, minha ganache podia ter ficado um pouquinho mais fluida, só porque tá tudo bem. Ainda assim, meu bolo ficou bonito. Mas se eu fizesse de novo, eu faria com a ganache um pouquinho mais fluida, porque eu queria que ela escorresse mais. Mas já que a intenção é ser um bolo bem chocolatudo, ficou bastante ganache na parte de cima. E agora eu volto com mais chantilly em outro saco. E agora eu peguei um bico de confeitar. Com muita delicadeza, eu fui fazendo umas rosetas maiores na parte de cima. Eu sei que olhando aí no vídeo, parece que é uma coisa difícil, só porque não é. Isso é basicamente prática. Você pode pegar um chantilly e praticar aí na sua casa. Esse efeito fica lindo e se eu fosse, você faria mais nos seus bolos. Pra fazer uma decoraçãozinha mais bonitinha, eu piquei um pouquinho de chocolate. Chocolate ao leite mesmo. E coloquei aí na parte de cima, pra ficar bem chocolatudinho. Coloquei também uns chocolatinhos menores na parte das rosetas. Eu achei que ficou um efeito bem legal. E mais chocolate na parte de baixo, só pra fazer o acabamento na parte de baixo do bolo. Eu até pensei que eu ia passar o bico de confeitar aí, eu ia colocar uns granulados. Mas eu achei que o chocolate ia combinar mais. Já que a intenção desse bolo é ser bem chocolatudo, então cumprimos a meta. E esse foi o resultado desse bolo. Eu amei demais. Todos os acabamentos, os efeitos em chocolate, a ganache, o chantilly, tudo tá lindo nesse bolo. Quem vê esse bolo por fora, nem imagina o recheio maravilhoso que tá aí na parte de dentro, que é de chocolate com o maracujá. E pra acabar com a ansiedade de todo mundo, a gente vai tirar uma fatia bem gostosa desse bolo. E só pelo corte já dá pra perceber o quão cremoso e macio tá esse bolo. Gente do céu, só de olhar aqui já tá me dando água na boca. E aí, pra vocês terem noção, a gente até limpou a faca pra fazer o corte, pra dar pra ver exatamente os recheios e as camadas desse bolo. Sabe, vocês não têm noção do tanto que isso aqui tá lindo. Ao vivo ainda tava mais lindo do que no vídeo, juro pra vocês. E ficou delicioso. A massa com esses recheios. Gente do céu, vocês têm que fazer isso pra vender, porque vai vender demais da conta. Eu provei, então eu posso falar. A única coisa que sobrou desse bolo foi isso aqui. Porque eu cortei um pedaço, fui provar, não resisti e tive que comer. Aí eu pensei, eu tenho que fazer o restante desse vídeo. Mas não dá pra resistir. Esse bolo aqui é perfeito. O chantilly de chocolate com esses recheios, a massa, tudo combina demais. Vocês não estão entendendo, não é nem exagero. Isso aqui é a perfeição. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo, porque esse bolo delicioso merece. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.